Uma multidão foi até a Praça Central de Vitorino para acompanhar as apresentações de abertura da programação de Natal do município. E São Pedro foi generoso com os vitorinenses. Depois de um dia de pancadas de chuva, a noite colaborou com a população local e autoridades. No palco, apresentações preparadas pelo Departamento de Cultura através de oficinas feitas por alunos da Rede Municipal de Ensino. Temos muito orgulho de estar aqui hoje para prestigiar as apresentações das oficinas da Rede Municipal de Ensino, uma apresentação vitorinense, 100% vitorinense. O município preparou uma programação especial para o Natal deste ano. A intenção é celebrar o nascimento do menino Jesus e destacar os 62 anos de história de Vitorino. O Natal remédia a esse clima mágico de encanto, de sentimento e de magia. E não podia ser diferente nós oferecermos isso para a Vitorino. A nossa população merece e é uma grande festa pensada para cada vitorinense. A nossa população merece e é uma grande festa pensada para cada vitorinense.